Horas e cinquenta minutos, voltamos com o Folha no Ar, hoje nós temos o convidado sociólogo Roberto Dutra e eu passo a bola de novo para o Arnaldo para dar a sequência aqui o nosso papo, a nossa conversa. Arnaldo. Vamos lá, Marco, bora, Roberto. Temos várias perguntas no grupo aqui que são de assuntos diversos e depois que eu rolar essa bola aqui eu vou trazer algumas delas, Roberto. Às vezes a gente vai em um assunto e volta em outro e no último bloco a gente volta na política macroeconômica e assunto macroeconômico e política nacional. Mas vamos falar da política local agora, vamos falar um pouco sobre esse impasse aí na Câmara de Campos. A Câmara de Campos já está cinco semanas sem nenhuma sessão, abre sessão, às vezes abre para a palavra livre da base, mas não tem sessão. Lembrando que tudo isso começa com uma eleição da mesa que é anulada, é vencida pela oposição, pelo líder da oposição, Marquinhos Bacelalha, chega a ser declarado presidente e depois essa sessão é anulada. A partir daí, judicializou-se a questão, aguarda-se uma decisão judicial sobre a legalidade ou não do ato da Câmara. O presidente Fábio Ribeiro diz que está dentro do regimento, jogando dentro das quatro linhas. A oposição não entende assim e obstrui a pauta, o que é um direito também, a gente já viu isso em outras Câmaras. Mas quem acaba pagando com isso, na maioria das vezes, é a população pela não votação de alguns projetos. No seu ponto de vista, o que levou a esse jogo todo, a essa tensão toda política em Campos? E a conta realmente sobra para a população? Bem, eu começo pelo fim, sim, a conta realmente sobra para a população. Então, nisso eu estou de acordo com o nosso amigo Edmundo Siqueira, que escreveu um artigo ontem dizendo exatamente isso, a conta sobra para a população, sim. É um jogo interno entre a Câmara e o Executivo, um jogo interno dentro da Câmara. E a situação, como o Edmundo coloca no artigo, se a oposição estivesse tão interessada realmente no interesse público, eles estariam hoje fiscalizando e pautando a falta de merenda, mas eles sequer estão preocupados com isso. Então, de fato, sobra para a população, tem questões importantes como a adesão à reforma da Previdência e várias outras questões do interesse do povo que uma Câmara deve votar e que pode ter protagonismo quando um grupo de oposição está tão bem articulado como parece ser esse aí. Eles poderiam ter um protagonismo muito maior, inclusive fiscalizar o Executivo, não só fiscalizar o que o Executivo faz dentro da Câmara, mas fiscalizar o que o Executivo faz no município, que é o mais importante. Então, essa questão é muito simples, sobra para a população. Agora, o que levou a isso? É realmente uma situação inédita. É difícil a gente conseguir explicar, elencar todas as causas, mas eu acho que tem uma aí que é mais importante, que tem acontecido bastante. Há um processo já de fragmentação política a nível nacional e que tem acontecido também a nível estadual e municipal. A nível nacional, o cientista político Vitor Peixoto, da UNF, por exemplo, estuda isso. A deposição da Dilma foi um caso extremo, mas há um processo a nível nacional, já desde o final do primeiro governo do Fernando Henrique, de enfraquecimento do Executivo com um processo de fragmentação do Legislativo. As maiorias do Executivo são cada vez menores. E isso é o que aconteceu em campos. O governo nunca teve uma maioria segura. Ele sempre teve que contar com algum vereador inconfiável, do ponto de vista político, para o grupo da situação. Não que ele confiava que seja ruim ou bom, mas inconfiava da perspectiva do prefeito. Então, essa Câmara, fragmentada já entre oposição e situação, que é resultado de uma eleição muito acirrada, mas não podemos esquecer que o prefeito também foi eleito com uma margem de voto muito pequena, ela já indicava isso. E aí, claro, tem o jogo político interno. Tem um vereador, o Maio, que mudou de posição, alega ali que ele mudou de última hora, mas nós sabemos que essa é a Câmara de Vereadores, praticamente com vereadores de um só perfil, vereadores da pequena política, vereadores do toma-lá-da-cá, e da compra de votos mesmo, descarada. É a pior Câmara de Vereadores, isso aqui não é nenhum julgamento de valor, não. É um julgamento de fato. Não há um vereador nessa Câmara de um perfil ideológico que represente uma corrente de opinião no município, ou sequer que represente um setor organizado. Não há um vereador sequer com um perfil de vereador corporativo. Todos os vereadores ali foram eleitos com esquema de compra de votos. Como eu não estou acusando ninguém, eu não corro risco judicial aqui. Mas eu conheço o nosso município, eu conheço as eleições, eu observo, eu conheço os próprios vereadores, muitos deles. É a pior Câmara que nós temos, desde quando eu acompanho a política brasileira, desde a década de 90, a política do local, desde a década de 90. Então, o nível também de negociação e o que se negocia, e com certeza temos que dizer isso aqui, tem dinheiro envolvido de um lado e de outro. Os dois lados têm razão quando falam que tem vereador que se vende. Então, os dois têm razão nesse ponto. E isso, com certeza, jogou um papel importante nesse processo aí. Mas também tem um outro fator. A fragmentação política, ela promove, ela favorece o jogo daqueles atores mais inescrupulosos, que compram voto de vereador, de eleitor como um todo. Quanto mais fragmentado é a Câmara, maior um Eduardo Cunha local vai ter de se promover. Mais caro ele vai poder pedir pelo seu apoio. Mas aí também entra uma inabilidade política do prefeito e do grupo da situação na Câmara. Faltou realmente, ninguém até agora consegue explicar politicamente por que o presidente da Câmara convocou antecipadamente uma eleição para a mesa diretora numa situação onde ele não tinha segurança que venceria. Você antecipa um jogo quando você tem segurança que vai ganhar. Então, parece que o nível de falta de escrúpulos não está sempre correlacionado com a inteligência política. É aquilo um pouco que o saudoso, o avô do Aécio Neves, Tancredo Neves, dizia, a esperteza muitas vezes engole o esperto. Eu acho que isso a gente tem visto tanto na oposição quanto na situação da Câmara. São dois grupos que têm o mesmo modo operante. Não é à toa que os dois são bajuladores de um governador medíocre. Os dois colocam como se apoiar o governador Cláudio Castro fosse uma questão de sobrevivência para o município. Quando o Rio precisa de um projeto de desenvolvimento, precisa ter uma visão de Estado. A gente tem um governador que parece mais um prefeito de interior, que fica distribuindo o Benesses e chega ao ponto de ter numa cidade como o Campos o apoio da situação e da oposição. Então, nós temos também uma degradação, não só da Câmara, mas da capacidade política do Executivo como um todo. Um Executivo que briga com o grupo do Bacelar, mas que divide com esse grupo o palanque do governador. Então, é um problema, obviamente, majoritário da Câmara, da baixa qualidade da Câmara e do descompromisso da Câmara de vereadores e dos vereadores com o interesse público, esse trancamento da pauta. Mas o processo político que levou a isso tem a ver com a fragmentação da Câmara e tem a ver também com a inabilidade política desse grupo que está no poder, que vai demonstrando aí que, ao contrário do que se dizia na campanha, capacidade de gestão, capacidade política estão faltando. Tem uma coisa interessante, só colocar aqui, Arnaldo, Roberto, eu cada vez mais vejo que o Odorico Paraguaçu do Dias Gomes existe. Ele existe em vários lugares do Brasil, ele existe. É aquela teoria das BNs, dos amigos, do jeitinho aqui, do jeitinho ali. Inaugurar o cemitério e não ter ninguém morrendo na cidade. Não tem como inaugurar. É muito engraçado, Arnaldo, contigo. Roberto, eu não vou aqui levantar bandeira defendendo o político A, B ou C, não. Não é a minha função, mas só uma provocação em cima do que você falou para a gente estender a discussão em relação a isso. Ao falar do governador, você fala que ele distribui benesses aos municípios. Existe uma crítica, no meu ponto de vista, muito contundente e com razão, de que os governadores pregressos agiam mais como um segundo prefeito da capital e o interior ficava defasado. Com a venda da CEDAI, é bom destacar isso, 14 bilhões nos cofres do município, o governador Cláudio Castro tem mesmo distribuído obras no interior e você fez uma crítica a essa distribuição de obras. Qual seria o equilíbrio aí entre não ser só um prefeito, um segundo prefeito da capital e não ser também um distribuidor de benesses eleitoreiras ou eleitorais, pelo que eu entendi, foi o que você colocou, aos municípios do interior? Bem, não é uma crítica à distribuição às benfeitorias em si. Entre um governador que é só um prefeito, um segundo prefeito da capital e outro que tem um perfil mais como Cláudio Castro, que é um perfil que lembra muito o próprio garotinho mesmo, de olhar para o interior, eu prefiro um Cláudio Castro e acho que para governador é melhor uma pessoa com esse olhar para o interior do que o outro só com aquele carioquismo provinciano. Mas eu acho que a gente precisa escolher entre um e outro. A minha crítica é que o Estado do Rio precisa de projeto, precisa de projeto de desenvolvimento econômico. No caso da nossa região, mais ainda. Nós somos uma região que é o retrato também do Estado do Rio. A gente depende, mais do que outras cidades do Estado, da indústria do petróleo. Ela agora está bem, mas ela amanhã não vai estar. Então, a gente precisa de um governador que tenha uma visão estratégica. Esse governador não tem, ele não se coloca, ele sequer sabe o que é isso. Ele é um político da pequena política. Ele é um político com um olhar curto, que não dá valor a essas questões estratégicas. Você deve achar isso uma bobagem de professor universitário e de quem não sabe, dizia ele, como ganhar mais um votinho. Então, a minha crítica não é trazer obras para o interior em si. É que essas obras estejam inseridas numa visão estratégica sobre como desenvolver o interior. o garotinho ajudou a promover o frutificar. Todo mundo lembra aquilo, não lembra? A fábrica de sucos ali em São Fidelis, uma grande obra, aquilo foi uma promessa muito grande. Cadê a política? Cadê a política de desenvolvimento agrícola? Não teve, fracassou. Não fracassou porque o povo era ruim, não fracassou porque a terra era ruim, fracassou porque não tem visão estratégica. Então, a questão é, eu acho que realmente Cláudio Castro, Garotinho, Bacelar, eles são realmente a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Políticos interioranos, pequenos, que só conseguem ver o toma lá da cá, a pequena política, e que, por isso, submetem à política pública a lógica politiqueira pequena. Então, quando faz um frutificar, o negócio tem que servir para ajudar os amigos do Garotinho em São Fidelis, para ajudar os amigos do Garotinho em Cardoso. Não é uma coisa séria. Me diga uma política pública séria que o grupo Garotinho fez. Tem ponte boa que não cai, e isso tem. Mas isso me diga uma política pública, alguma coisa que tenha durado. Não tem. Então, no caso do governo Cláudio Castro, é a mesma coisa. É a falta de uma visão, minimamente, eu não digo nem de longo prazo, mas de médio prazo. O que ele pensa que o Estado do Rio de Janeiro tem que ser daqui a quatro anos, daqui a cinco anos? É o Estado com mais dinheiro do petróleo para ele distribuir e fazer a população feliz. E depois, quando o petróleo entrar em crise de novo. Então, não é uma crítica. A minha crítica não é ele distribuir benesses, ele fazer aumentar salário. Não, isso tudo tem que ser feito, sim. Mas isso não pode ser fragmentado. É isso que tem acontecido nos últimos anos. O governo Sérgio Cabral também teve muito dinheiro. Apesar de ser uma pessoa totalmente voltada para o interior, totalmente alijada do interior, ele também fez obras, ele também distribuiu benesses, mas não tinha uma visão estratégica. Quando você não tem visão estratégica, o que acontece? Você passa por um período de bonança, de vacas gordas, e não leva nada de bom daquele período. Você não consegue construir instituições, você não consegue construir políticas públicas, políticas de Estado. Políticas públicas precisam durar de um governo para o outro. Políticas educacionais. Qual é a política do governador para a educação? Melhorar o salário dos professores, do Estado defasado? Que se faça. Mas isso não basta. Em relação às obras de infra e estrutura, é muito importante, sim. Mas isso não basta. Isso é coisa muito abaixo do que se espera de um governador de um Estado importante, como o Estado do Rio. Eu vou trazer aqui a pergunta do grupo ainda desse assunto. Eu vou trazer a do Edmundo Siqueira, que você citou, escreveu ontem também, mais de uma vez, um artigo sobre o assunto. É um assunto que não se esgota, que a gente já vem discutindo aí desde meado de fevereiro, e vai discutir até que se tenha uma decisão, algo que parece, até que se tenha uma decisão judicial. A colocação do Roberto é do Edmundo é a seguinte. Roberto, a Câmara de Campos segue sem a realização de sessões devido ao impasse nas eleições para a mesa diretora. A oposição judicializou a questão e a situação tem dificuldade em reconhecer a derrota política. Como você avalia a incapacidade de solução interna do Legislativo enquanto poder, e como avalia o tamanho da Câmara em Campos? O tamanho que ele colocou aí foi, entre aspas, pelo que eu conheço o Edmundo, ele está se referindo exatamente à qualidade, ao nível de virtude política que essa Câmara tem. Bem, como eu disse, eu nunca conheci uma Câmara tão medíocre, tão desqualificada, tão rebaixada, moral e intelectualmente como essa Câmara. A pior Câmara é realmente uma Câmara pequena, é uma Câmara que expressa o momento político em que Campos vive, infelizmente. Eu já conheci vereadores da situação, cito nomes aqui, garotistas, como o doutor Edson Batista, para citar um exemplo, vereadores que sempre foram oposição ao garotismo, como o ex-vereador Antônio Carlos Rangel, do PT, enfim, a Câmara sempre tinha, sempre tinham vereadores que elevavam o nível, três ou quatro, agora não, agora é uma mediocridade total, então, não há dúvida disso. E, em relação a esse impasse, só um que eu não falei ainda, eu acho que há uma responsabilidade da Câmara, há uma responsabilidade da oposição, muito clara, que tem a ver com a falta de sensibilidade para as pautas que interessam o povo, a oposição não deveria trancar a pauta desse jeito, com essa falta de responsabilidade com o município. Se o discurso é queremos ser uma Câmara independente, então, que a Câmara tenha a sua própria pauta, trancar a pauta é a Câmara dizer o seguinte, a gente está boicotando a pauta do governo, ora, mas o grupo de oposição, que é a maioria, e que diz que o objetivo vai ter uma Câmara independente, eles têm que ter a sua própria pauta, não é? Que eles, então, pautem a Câmara. Agora, a responsabilidade maior dessa crise é da situação, o discurso do ex-presidente Fábio Ribeiro é ridículo, que é caso de polícia, não, ele perdeu, o vereador assinou um documento que não tem o menor valor jurídico, político, o que vale é o voto, ele perdeu, teve a questão lá do vereador Nildo e tudo, a votação deve continuar, deve ser prosseguida de onde estava e ele vai perder. Então, é choro de político que não sabe fazer política e que não sabe reconhecer a derrota. Então, a situação nessa crise tem uma responsabilidade maior, porque perdeu e quer dar golpe, e isso é golpe mesmo, né, é golpe, e a oposição tem a responsabilidade de que só sabe fazer política pela base da chantagem, só sabem fazer política na base da chantagem, não sabem ser grandes. aí eu volto a pergunta, são pequenos, por que são pequenos? Porque poderiam fazer uma oposição muito melhor politicamente para eles, que era justamente pautar a Câmara, vamos discutir a merenda que não está na escola hoje, vamos discutir o transporte, mas quem ali tem alguma proposta sobre merenda, sobre transporte? Ninguém. Agora, você chegou a citar alguns agentes políticos envolvidos nessa celeuma aí, mas faltou um que é o ex-candidato a prefeito, hoje, segundo colocado na última eleição, hoje secretário em Niterói, que é o Caio Viano, secretário de ciência e tecnologia lá em Niterói, pré-candidato deputado Caio Viano do PDT. Essa união Caio Viano e Rodrigo Bacelar, nós chegamos a assistir antes da eleição de 2020, se alinhou ali um possível acordo, depois isso desandou. Agora, nessa eleição da mesa, esses caminhos parecem que se cruzam de novo. Como que você avalia esse jogo desses grupos políticos de campos que parecem consolidar hoje três grupos políticos em campos, dos Bacelar, o de Vladimir e o de Caio? E como que você avalia esse peso de força dos três grupos e a união de dois deles contra o outro? É um movimento natural ou é um movimento em que cada um tem a sua pretensão e depois se separam? Como que você vê esse tabuleiro? Eu acho que é muito mais um movimento onde cada um tem a sua pretensão e pode se separar ou não de acordo com o cálculo político. não acredito que essa união conjuntural que aconteceu de Caio com os Bacelar para a eleição da mesa diretora da Câmara signifique necessariamente que há um processo de aglutinação para uma eleição municipal futura. Esse processo de aglutinação parecia que aconteceu antes, não aconteceu. Nesse momento em campos o grupo dos Bacelar goste deles ou não tem um protagonismo muito maior enquanto oposição. Caio, até por ser secretário em Niterói, está afastado. Ele não é uma voz presente na discussão das questões aqui. Então, eu acho que é um jogo que, na verdade, aí o apoio de Caio foi mais uma forma de Caio tentar se fazer presente, porque quem saiu mesmo com o protagonismo de oposição, com força de oposição, foi o grupo dos Bacelar. Não me parece, por exemplo, que o grupo dos Bacelar abriria mão, tendo, na política, isso não acontece mesmo, tendo esse protagonismo que eles têm hoje que eu acho que é maior do que o que tinham no governo anterior. Eu acho que se a situação seria, se a eleição, por exemplo, para o municipal fosse hoje, o grupo de oposição natural a indicar um candidato contra o Vladimir seria, obviamente, o Bacelar e não o Caio. Independentemente da preferência dos eleitores. Nessa queda de braços da Câmara agora, entre os grupos que a gente já citou aqui, você acredita que isso reflete de alguma forma na próxima disputa que nós temos em outubro agora, sobretudo nas eleições para deputado, tanto estadual quanto federal, em que a região precisa novamente eleger um bom número de representantes, já que diminuiu, infelizmente, devido à morte de dois parlamentares. Bem, eu não conheço, sinceramente, a Arnaldo, as negociações para a eleição legislativa aqui. Eu não sei quais são os vereadores que estão dispostos a serem candidatos a deputado estadual ou apoiar, eu realmente não consigo responder mesmo a essa questão. eu não sei como pode interferir. Tudo pode interferir em tudo, briga política pode interferir em tudo, mas eu não estou muito por dentro. Beleza, então a gente vai seguindo com a pauta, Roberto. Tem algumas perguntas, como eu falei, algumas perguntas aqui do grupo, mas acaba que as perguntas são assuntos que a gente já discutiu. A Silvana Venanço fala sobre como que a crise atingiu diferentes diferentes camadas sociais. Tem a pergunta da Roberta Barcelos que vem falar sobre a questão da falta de merendas nas creches e ela coloca que ficou consternada com a informação, uma vez conhece de perto a realidade da comunidade estudantil campista e sabe que para muitos deles a escola é a única garantia de refeição no dia. Aí ela faz uma provocação que eu vou trazer a você. Não era a gestão que faltava? Como você avalia o governo municipal do que traz o tema educação em campos? Bem, eu não quero ficar naquela postura de eu avisei, mas eu vou dizer eu avisei. Eu avisei. O governo Rafael Diniz foi um governo fracassado, não há a menor dúvida, mas era um governo que penou muito com a falta de recursos. Foi um governo que deu um azar muito grande pela herança que herdou do governo anterior e também pela arrecadação que foi sempre muito baixa. Isso sem, obviamente, desconsiderar a incapacidade política e administrativa do governo Rafael em várias áreas. Mas, por exemplo, na área da educação, mesmo com poucos recursos, foi uma área onde o governo Rafael avançou em algumas coisas. Por exemplo, a despolitização da indicação de diretoras de escola. A preparação, o processo de preparação de eleições para diretora de escola. vem do governo anterior. A política de construção do centro, do centro municipais de educação integrada. Vem do governo anterior. Então, tinha uma visão ali, estratégica, que poderia o governo Rafael do governo Vladimir, com um pouquinho só de generosidade. Podia mudar o nome do CEMEI, inventar o nome lá qualquer que fosse agradável politicamente para ele e continuar com isso. Educação não tem roda para ser inventada, não. Já todo mundo sabe o que tem que ser feito. Educação integral, qualificar professores, aumentar cargo horário de português de matemática, merenda na escola. Onde deu certo no Ceará foi isso que foi feito, onde está dando certo em outros lugares, em Pernambuco, é isso também que é feito. Então, não tem invenção de roda. Então, o que falta a esse governo é realmente gestão. A provocação da água aberta é muito boa. Está agora um governo que está conseguindo arrecadar mais, mas é que está realizando as mesmas práticas que a família Garotinho sempre fez. Indica um preposto manipulável para a Secretaria de Educação, como sempre foi feito. Um cara que nada mais é do que um amigo das tias e que não tem visão estratégica nenhuma e que simplesmente não tem autoridade, não tem autoridade técnica. Não é por acaso, isso que eu sempre digo, não é por acaso que Garotinho e o seu grupo político nunca conseguiu deixar de ser um político de interior. Ele nunca conseguiu dar o salto para a política nacional que ele sempre queria. Por que ele não deu? Por causa desse ponto. Ele não consegue conceber que para você governar bem você tem que nomear e dar autonomia política e técnica a um secretariado forte. Senão o resultado vai ser medíocre. Essa família teve Campos, governou Campos nos períodos de maior abundância econômica e a educação sempre foi uma tragédia por questões de gestão e de corrupção e agora não é diferente. Está aumentando dinheiro, está tendo dinheiro e falta gestão para não dizer eu não quero ficar acusando ninguém de corrupção, eu não faço isso, acusar ninguém de corrupção sem indícios, sem... Então, para ficar na questão da gestão, não tem gestão porque não tem visão e por que não tem visão? Porque não se valoriza a educação. Política sua... O governo municipal gosta muito de falar que é um governo que veio para restaurar as políticas sociais que o governo Rafael destruiu. De fato, o governo Rafael destruiu políticas sociais importantes. Era um governo que tinha uma insensibilidade muito grande para a política social, sim. Foi um governo desastroso nisso, um governo ruim nisso. Agora, o que é a política social dos garotinhos? É transferência de renda sem contrapartida, sem preocupação se o dinheiro transferido está resultando em emancipação e superação da pobreza. É compra de voto e é RPA. A verdadeira política social que é a educação e o emprego, esse grupo político nunca deu valor. Então, não tem como separar também. A Roberta disse que é falta de gestão e eu acrescento. É falta de gestão resultado de falta de priorização política. Educação não é prioridade para esse grupo. Bom, Arnaldo, são 8 horas e 17 minutos, 8 e 18, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e aí ficamos com um tempo maior para o nosso último segmento. Vamos lá então, daqui a pouquinho voltamos.